Eu sou o Kaique Pacheco de Oliveira, tenho 24 anos, sou de Itatiba, São Paulo. Como eu comecei a montar, meu pai montava, meus tios montavam, meus dois avós, por par de pai e de mãe, eles tinham boiado de rodeio. Então, eu sempre acompanhava meu pai nos eventos também, e ele me ensinou tudo o que eu sabia. Nossa rotina de treino, durante a semana a gente vai para a academia três vezes por semana, para poder ter um preparo físico bom. Meu ponto forte como atleta é sempre quando eu estou ali para montar no meu touro, eu fecho meu olho, respiro, para esvaziar minha cabeça, focar só em mim, no meu touro, e me preparar para minha montaria.